Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como desativar o status de online do Facebook. Você vai abrir o aplicativo em seu smartphone depois você vai clicar sobre o símbolo do Facebook que vai ter na sua parte inferior em sua barra de atalhos ou sobre esses três pontos, onde você agora vai rolar para baixo e vai vir até configurações e privacidade em seguida vamos vir até configurações, em configurações você vai procurar por privacidade em privacidade vem até status online, onde você vai desativar, em seguida clique outra vez sobre desativar lembrando que você não verá os seus contatos online ou seus vistos por últimos, assim como eles também não pode visualizar a partir desse momento você. Bom pessoal, então a dica de hoje foi essa, eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e que essa dica tenha ajudado vocês e se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa também deixe aqui embaixo o seu gostei, se esse vídeo foi útil para você muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo